Não, mas tinha um outro tiro que ele não precisava não, velho. Esses tiros aí, velho. Cês tão ouvindo isso? Na direção só assim, não. Aqui eu não tô ouvindo nada, não, velho. Eu ouvi na direção de vocês, velho. Tá, de onde eu tô pra vocês. A gente pode bloquear essa estrada aqui, velho. Pera aí, eu já sei. O loja não vai voltar, não. Fica nessa estrada aí, velho. Vamos pegar esse cara de frente. Quero ver como ele vai voltar. Não, mas ele vai vindo de onde? Do... Do guardé. Tô ouvindo. Mas tá passando por aí. Ah, velho. Nossa, acho que matei o piloto. Também acho que matou ele. Pera aí, não, não matou não. Tá voltando, tá voltando pra cá, tá voltando pra cá. Parou, parou, parou. Cadê essa merda, velho? Não tô vendo não. Estrada. Eu vi pra onde foi, mano, vi. Desembarcou pra direita. Direita ou do loja, hein? Tá. Tem dois. Tem dois atrás do loja. Mal aberto, mal aberto, mal aberto. Pô, cuidado que o marcaria inimigo é nosso norte. Mal aberto. Direita. Passando, 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 passando. Vai, vai, Flores, vai. Pra ele tu marca. Mas, cricket. Teste. Vou te inscrever. Tem três, car Jay. Tem dois. Fecha trabalhar. Fui peesus Yep. Ta, pra gente. Temos um. Temos um, só pegar um. Um. Temos dois. Eu acho que tá temos. Gente, eu não acho que tem inimigo também. Isso é para o Digistride, dois inimigos. Estou tomando um tiro, do Market. Morri. Market? Caralho. Tem um sniper. Sem visual. Consegue chegar no marco? Contato ali, onde é que eu marquei. Tem que seborcar tudo aqui, velho. Vou fazer isso. Desveio, desveio. Eu não gosto de sair da pedra ainda, velho. O cara está marcando aqui. Quer tentar sair? Calma, eu smokei tudo aqui, velho. Vou poder sair. Pegue a frag lá na posição. Caralho. Arthur. Minha marcação exata. O que? Minha marcação exata. Eu não consigo ver. Agora tem fumaça aqui. Eu morri, velho. Eu morri, velho. Mas o espaço consegue me registrar se você correr para cá, velho. Great job. Eu tento, velho. Eu tento. Eu tento. Mas o inimigo estava indo. Sim, eu sei. Não. Acho que ele está até mim, velho. Acho que ele está até mim, velho. Não é possível que ele não morreu, velho. Vocês vão na outra? É pra ir dessa? Não. Isso aí. Olha lá, filhão. Esse cara é médico? Eu sou. Ele não. Ah, tá. Vou pegar você. Eu acho que eu consegui. Não, foi. Foi... Foi, foi. Foi. Eu vou te ressar e vou recuperar de novo Boa, to vazando Atrás da pedra sul tinha contato Ali Sul? Marquei a pedra Eu to funkando ele Aqui Marquei Não dá aqui, pode chegar aí Ninguém foi para trás Marquei Uh, sul, pode se livrar para nós Que frenta? A roca sul A roca 157 É claro aqui Ok ok Parece que você está aqui Cabe ele voltar Esse veículo que passou aqui Não sei, deixa eu ver Deles, deles, deles Ah, um técnico, um técnico É blindado Não vejo a gente não Tentei atirar no gunner Por trás da carapata Atira atrás da parada Matou, matou, matou Caralho, que foda Fala, Bjorn Entendi, entendi Nossa Um AT aqui do lado Cadê ele? Tomei o... nosso, meu noroeste Aqui tem AT muito perto Tô ouvindo Atrás daquele logic Do cenário Acho que peguei Tomei um tiro, mas peguei Tomei pra você, Fred Tô fudido, tô nele Tô sangrando, velho Vai, tem tempo, tem tempo, tem tempo Relaxa Vamos jogar aqui embaixo Eu acho que eu peguei o cara Tem que destruir esses lodges, cara Tô dormindo Tô dormindo de ataque Milk for your log, que isso Subiu de vez, mano? Caramba Nossa, Marco Sai daí, velho Técnico chegando pelo norte Tá Flanqueia, flanqueia pela trincheira Tá Parece que tá me dando um grau aqui Passou? Tô movendo Não Não Tá mirando na gente Não, não Não, não Recuando, recuando Vocês estão bem? Ah, o... ele tá desarmado, ele tá desarmado Eu acho que eu matei o cara, talvez Você morreu? Nossa Nossa Bom, essa play que a gente fez aqui foi muito da hora, velho Oh, meu corpo, meu corpo, tá Meu corpo Oh, fuck Ó, e tá indo pra sua direção, acho Pô, a gente tá causando um UCD nesse carro Calma aí, Fred Ele tá lá no loja, velho E aí Será que era só um? Matei Matei Boa, boa E você? Matei o nosso Matei o nosso Tem um motinho aqui, velho Esses caras tão querendo muito vir aqui, eu vou ter que clutar aqui, velho E aí, contigo, velho O loja... Matei os dois do... do Technical Uhuh... Outro Technical, eles recuperaram Era aquele que foi embora São 25 segundos Nossa Não, tá vocês, peraí. Não vai dar tempo, acho que são 17. Não vai dar tempo antes. Eu comecei a animação antes, vou roubar o jogo. Nossa, não tem Frost, fodeu. 5 segundos, 5 segundos. Não dá, não dá, não dá. Você falhou, Frost. Eu falei, velho. Eu comecei a animação. Mano, ô merda. Até 153. Tem um AT ali, deitado. Vamo aí. Nossa, velho. 153, 153. Não, o nome que te matou não foi ele, não. Como não, velho. Tá, beleza, calma. Nossa, esse play foi muito da hora, velho. Vamos continuar interrompendo o... Mano, a gente ferrou toda a logística deles aqui. Então, bora continuar interrompendo a logística deles. Não precisa dos três caras na bandeira. Ah, tá. A rabia já era, né? Tá, claro. Eu, Arthur, o lado do Leste, por favor. Matei, matei a 50, Marco. Boa. Matei a 50 e um AT. É, eu tava enchendo meu saco. Pô, mas a gente... Então, eles preparam com dois veículos, cara. Eles vão... O veículo vai reparar e vai voltar. Então, a gente vai pegar eles na volta, tá? Mas aquele técnico tá lá ainda, viu, blindado. Vou passar um... A motinha, a motinha. Passar a motinha. Pô, acho que a gente não... Não deveria abrir tanto assim, mas... Não vai dar tempo de... Voltar. Segurar eles. Vai pra cá, velho. Que a gente vai... Vai botar um rally aqui, entendeu? Ahn. Vai pra fronte lá, Arthur. Eu vou... Prazinho, pra cá e... Eu tô perto também. Acho que deve ter mais gente ali na Oeste, viu. Tu duvido que era só dois caras tentando pegar aquele... Doge. Aquele... Técnico lá. Bem-vindo, Mark. Ó, tá aqui. Veículo. Vai passar. Acho que ele já perdeu, já. Opa. Motinho. E o técnico. Matei o... O Gunner. Matei dois. Motinha, retaguarda. Ui. Ai, ai, ai. Matei dois lá. Nossa. Vive, vive, vive. Que é na moto, Mark? Perdeu um rally. Ele só... Veio tirar os rally, velho. Saco. E só pra isso. Tem que pegar, Arthur? Não. Eu matei o Gunner e o piloto foi embora. Atravessou a ponte. Atravessou. Nossa, eu acertei os caras movendo, velho. É verdade. É verdade. É verdade. Foi? Supply Rally. Só daqui a dois minutos quando você cortou. Coloca outro. Ah, tá. Pode pegar de volta. Obrigado. Foi mal. Tava confirmando um coil por aí. Foi o cara que eu peguei. Aqui, tu quer mais ao norte? Tô tomando tiro dois. Uma sub. Tô ouvindo. Sim. Daí li assim mais ou menos, ó. Tô flanqueando, viu? Tô indo pra cima deles. Cuidado, Arthur. Cuidado, Arthur. Acabei de ver, acabei de ver. Não vi, não vi. Atrás da pedra, ó. Tá, Arthur vai conseguir flanquear, viu? Peguei. 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 Boa. Tá, tem que marcar essa estrada aqui, né? Eu quero bloquear a logística dele. Passa por aqui. Ah, mas... Nada passa, nada passa. Tá. Dá pra ficar aqui. Dá pra ficar aqui dentro, ó. Cara, que jogadinha, hein? Nossa, que jogadinha. Ó, boa, Arthur. Fica, fica por aí, Arthur. Ô, Marco, essa casa que eu tô é muito boa, velho. Dá pra ver os veículos de costas. Eles não vêem a gente aqui dentro. Tá chegando, Fraser. Tá chegando. Tinha ouvindo. Que que é? Cê sabe? Matinha tá indo pra outra ponte. Tá, passou pro meu Ash. É, a Matinha também. Acho que parou, acho que parou. Também acho. A Matinha. Vou dar uns tiros no pneu lá, viu? Do... Do... Do técnico. Um já era. O cara tá muito puto, velho. Nossa, agora eu cansei. Mas Kito, eu não acho ela, velho. Não acho a Matinha aqui em cima. Do técnico. Lodge vendo. Peguei. Boa. Tô, mano. Os caras devem dar um. Caramba. Tem cara azul, se não me engano. É, achei, achei, achei. Tá aqui. Engaja ele, Fraser, rápido, por favor. Tá, ele recolhe, recolhe. Tô suprimindo. Tá na casinha. Sim, eu vi, eu vi, eu vi. Eu morri sangrando, tá? Acho que ele se matou. Acho que ele se matou. Acho que ele se matou. Ele não consegue se explodir, não. Atua, a gente precisa de ajuda, velho. Tá. Eu consegui pra casa. Ele já gastou os três lá pra ele, tá? É você atirando? Sim. Ele tá na marcação que acabei de fazer. Tá. A marcação não marca? Não, a minha. Ouvi, ouvi, ouvi. Não se expõe, não se expõe. Tá sozinho. Não, não, não. Tá aqui dentro. Vou jogar granada dentro. Tá recarregando o RPG. Viu no norte, viu no norte. Viu no norte, viu no norte. Tem, tem empataria aqui no norte, velho. Matei com a granada, matei com a granada. Tá, empataria aqui no norte aqui no campo, velho. Tava aqui, ó. Vou marcar onde ele tava, rapidinho. Tava mais ou menos aqui, ó. Tem visual. Tô na casa do cornu lá agora, viu? Ele não deu viv up, eu acho. Empataria aqui no... Você vai ver, você vai conseguir ver, velho. Marco, marca o norte. Marca o norte, marca o norte. Marca o norte. Cara, não quero ficar aqui porque o cara vai me denunciar aqui, tá ligado? Vai falar que tá no meu corpo, blá blá blá. Agora eu não posso tá aqui. Peguei aquela outra casa lá que você tava. Já saí daqui, já. Veículo? Operação minha. Tem um loja aí. Arranca as rodas dele aí. Cuidado, tem empataria perto, Marquito. Tabei de ver. Tá tirando em mim. Peguei? Não sei. Ah, tá. Matou? Que isso, hein? Acho que tem outro vídeo pro YouTube, né? Opa! Cara, que susto, capeta. Que trabalhinho de corno, hein, velho. Ele tá adorando, velho. Ah, não. Eles tão pegando... Nossa, aliás, tão pegando marketing. Eu vou usar munição aqui, hein. Comunica aí com o time, Marcos. Só pra falar que a gente tá pegando marketing. Só pra falar que a gente tá pegando marketing. O que a gente tá fazendo? Só pra ter esse... É lá, cara. Só pra ter esse... O que? Eles não ligaram muito, não. Ah, não? Eu tô vendo que eles não tem logística nenhuma. Não tem munição. Veículo inimigo passando a marcação. É um loja. É um loja. Loja. Eles tão passando pelo nosso norte, Marquito. Ó, cuidado. Ô, caramba. Eu preciso de cura pra isso. Tá. Tá na plantação, viu? Sim. Tá assim. Só que fiquei aqui embaixo. Fiquei embaixo. Olha, se eles tão passando pro norte, a gente vai pra lá, pô. Não tem problema. Essa aí, essa ponte, eles já não passam. Ah, também que eles não precisam passar pela ponte, né? Eles tão muito traumatizados, né? A gente tá passando lá pro norte? Bora. Veículo, acho que eu vi que tá passando. Visual, ouvir. É, ouvir. Passou, passou. Tá matando, é técnico, técnico, técnico. É técnico de RPG. Engagei. Tá vindo destruir os vehicles, né? É, porque a gente não tem... A gente tá usando blindado, velho. Tá fazendo. Acho que eles vão vir por essa estrada aqui que eu tô, Marquito. Pode ser. Loja passando no norte. Lá no fundo, lá no fundo. Engagei. Nossa, ele atirou em mim, viu? Ele errou. Eles tentam me acertar, o técnico. A gente tá capturando, hein? Tá com um pouco de ticket, mas a gente tá capturando. Sim. Mano, a gente tá segurando muito os caras aqui. Peguei um contato aqui. Perto de mim, norte. No complexo, hein? Beleza. De ajuda? Não, não. Houve veículo. Terminei. Plano principal. Vai passando essa... Acabei de ver, acabei de ver, acabei de ver. Pega, tô atrasado. É transporte, né, hein, técnico? É transporte. Passar pela principal mesmo. Pegaram o técnico, velho. Ou... Pegaram o loja. Pegaram o loja, hein? Como? Tô chegando já. O cara ia vir me atropelar, eu matei ele, velho. Esse transporte aqui, velho. Nossa, Marcia, cês tão muito longe de mim. Eu preciso de cura, viu, Frye? Pô, eu tô sendo engajado aqui, velho. Matei o cara do loja, matei o cara do loja. Meu Deus. Tá aqui, ó. Começa a recuar, galera. Bem-vindo pra cá, né? Opa! Frye? Tô tomando, tô tomando pra caralho. Não, não sei se eu... Visual... 48. Tá me cobrindo? Tá me cobrindo? Mais ou menos. Pera aí. Eu vi ele, tá na ponte. Atrás da ponte. Tá aí, tem ele na casa, eu tô me curando. Mas, pessoal, eu vi ele. Mas, olha ai... Visual, visual. 5,4. Tô atualizando, hein. Ali atrás, ele mata 450 Vou botar mais Meu Deus, hein Bem-vindo, Frost Vamos fazendo pio aqui Calma Tô voltando Tá, tô voltando Velho, eu tô muito longe de vocês, velho Cara, eu tô mudando de posição, velho Não, vamos fazendo isso aí, tá dando bom Outro veículo É um longe, eu acho Não, é transporte Foi reto Caralho, ele arrapou muito Desembarcou, hein Desembarcou, eu acho Não vi onde, não vi onde Aqui, ó Tá bem? Vamos continuar movendo pra cá Eu tenho que ter maco Oh, nossa, cara, 50 segundos Dá tempo não, velho Ah, tô tomando, cara Leste Não, acho que eu também tô tudo oeste, não? Foi da bandeira que eu tomei Não sei É? Acho que foi da bandeira, foi Pra você ver, cara, eu lembro vocês Eu tomei da vitória Tomei, tomei, morri Morri, morri, morri Vocês me agradecem Eu lembro vocês do primeiro da vitória E vocês me agradecem assim Isso foi da hora demais Não, já está lá Doe, vou, vou, vou Trisciscir, acolam, acolam Trisciscir, acolam, acolam Trisciscir, acolam, acolam Acolam é Acho que ele está Durante, apertura Acolam, acolam Ele até contratou O que do céu é isso? velho, vou botar um, Arthur botar um Toa aqui? sim ai meu deus morri nossa menos 3 eles iam por ticket explodiram os veículos deles velho, iam por ticket vamos ver as contagens aaaaah a gente fez muito conto fala Shadow, como é que ta velho tira o pinte disso velho velho, você acabou de perder uma partida incrível do squad Transcrição e Legendas por Quintena Coelho